Você tem uma nutricionista trabalhando aqui? Oi? Você tem nutricionista? Nós temos a parte da minha. Estas carnes aqui, ó, estão abertas. Isso daqui é pra quê? Isso daqui é a quebra que a gente dá. Próprio pra consumo. Descarta ela. Se retirou da loja, vai direto pra local específico com placa dizendo que o produto está impróprio pra consumo. Que é produto de descarte. Ele não pode ficar em nenhum momento aqui porque ele está ao lado de carne que vai ser consumida. Então existe uma contaminação cruzada aqui. Numa situação como essa, esses produtos acabam ficando comprometidos. A nutricionista de vocês devia avisar. Vou te explicar, tá vendo aquele produto? Foi fracionado. Aquilo era, de acordo com o que ele me falou, foi fracionado. Foi resfriado. Foi resfriado. Você não pode congelar de novo. A lei não permite. Não tem a etiqueta original. Não sabe quando foi feita a manipulação. A gente vai fazer a pesagem agora. 20 quilos. Vai dar 135 quilos e 500 gramas. Menos 20. Menos 20. Dá 115 e 500. Esse processo é justamente para que não seja usado mais de forma nenhuma esse produto.